Oi, oi, baunilhas! Tudo bem com vocês? Então, bom, gente, começando o vídeo, né? Assim, naturalzinha. Eu tô em casa e hoje eu vou fazer o vídeo pra vocês arrumando a minha escrivaninha. Tinha esbarrado ali, gente. Enfim, continuando. Eu vou fazer arrumando a minha escrivaninha junto com vocês. Aqui ela tá vazia. E aí tem as caixas de material aqui pro meu negócio que eu preciso limpar ela. E, tipo, as caixas estão aqui. E, tipo, assim, eu vou separar as coisas, vou colocar nos potinhos e tudo mais. E se você gosta desse tipo de vídeo de material escolar, de ir arrumando a escrivaninha, já vai deixando bastante like nesse vídeo. E se inscrevendo no canal pra você não perder nenhuma novidade. Porque se você é novo aqui e não sabe, aqui é um canal com foco em papelaria. Eu posto bastantes vídeos de papelaria muito tops, entendeu? Então já vai aí se inscrevendo e ativando o sininho pra não perder nenhuma novidade, beleza? Agora vamos começar a limpar isso daqui pra depois a gente começar a arrumar. Bom, gente, eu já limpei. Olha, nossa limpinha. Já limpei. Não tinha muita coisa pra mostrar pra vocês limpando. Tinha mesmo que limpar. Agora eu vou apoiar o celular em algum lugar pra mostrar pra vocês o que que eu vou guardar, onde eu vou guardar e vou tirando as coisas da caixa junto com vocês. Tá bom, gente? Então bora lá. Gente, então, já coloquei as coisas aqui. Se tiver com um pouco de eco, é porque aqui tá meio, tipo, mais que ele com caixa, ainda tá um pouco vazio. Coloquei um pouco, né? Porque o que eu vou mostrar, ó, pro alto. E eu vou tirar as negócios daqui que são de outra mesa, são de outra coisa. Então vou tirar daqui. E bora começar a arrumar. Eu vou começar primeiro pelos meus cadernos, que eu já sei onde é que eu vou colocar. Então, aqui na caixa eu vou colocar aqui em cima. E vou começar a arrumar junto com vocês. Tá bom? E a minha cadeira já tá no meu quarto, por conta de uma foto que eu fiz. Então eu vou pegar e já volto. Gente, peguei os cadernos que estavam faltando. Tem esse que tá conhecendo a minha amiga também, Mariana Coria. Só que eu coloquei um nicho só, só caderno inteligente. Aí eu vou separar outro nicho pra eu colocar, tipo, cadernos variados, entendeu? Bora lá. Eu vou colocar do, tipo assim, maior, pro médio, pro A5 e pro... Deixa eu botar a minha cunha. Deixa eu botar esse daqui. Tem esse, esse. Eu tenho muito caderno inteligente, gente. Muito caderno inteligente, gente. Entendeu? Esse aqui não foi o meu primeiro, mas foi o meu segundo caderno inteligente. E o verde é o meu terceiro. Eu venho na mesma época, porém eu comecei a usar o milagre primeiro. Eu não sei. Tem outro na minha coleção aqui. Eu tenho dois na minha coleção. Aí vamos pro médio. Esse rosa. Você me perguntou se meu caderno tem da coleção do médio. Não, gente. Isso aqui foi um presente que a gente me deu, tipo, dando pro meu caderno, só com outro tamanho. Só que pra estudar, um deles só tem, tipo, em um tamanho meio. Agora, esse aqui é ação, já. Então, eu vou colocar esse aqui primeiro. Então, eu vou colocar esse aqui primeiro. É muita coisa, né, gente? Meu Deus. Vou pegar esse aqui primeiro. Vou botar esse azul aqui. E inteligir, minha irmã, com essas coisas aqui. Olha, gente, dá certo. Eu guardo as coleções que eu mais gosto, que é a minha coleção, obviamente. A coleção da sereia, que é essa daqui, olha. Eu amo essa coleção. E também é uma coleção de glitter. Eu amo a primeira coleção da de glitter, que é essa daqui, olha. Eu acho ela muito linda. Tem várias coleções que eu gosto bastante, eu não consigo me desfazer, entendeu? Enfim, aí aqui tem cadernos aleatórios, tipo, cadernos normais. Tem esse Moleskine, que eu ganhei da Cícero. Tem esse caderno que eu ganhei lá da Redoma. Tem esse aqui, que eu ganhei da Lepoque. Esse aqui, que eu ganhei da Compacto. Esse aqui, que eu ganhei da Faber. E esse, que é de uma lojinha virtual. Caderno é muito bonitinho. Olha. Eu nunca usei ele, tipo, nunca. Então eu vou guardando, caso eu precise, né? Esse aqui é o da Mari, da minha... Vocês já conhecem, né? A Mariana Cony, também. E ela tem uma coleção de cadernos dela. Eu tenho pena de usar, de tão bonitinho que é. Mas eu vou usar, é uma coleção. Dá o jeito, vou usar, entendeu? Enfim, eu tava pensando em colocar os cadernos aleatórios aqui, empilhados. Ou usar, porque é legal, colocar aqui. Eu acho que fica muito caderno, assim, sabe? Aí eu tava pensando em colocar aqui. Tá vendo? Eu acho que eu vou colocar aqui. Até então. Vamos ver qual é o maior, que é o maior, que é o maior, que é o menor. Esse aqui é o maior. Esse. Aí depois esse. Depois esse. E depois esse. Vou colocar aqui. Essa caixa aqui da Faber, eu trouxe caneta de ponta fina. Aí tem as minhas palipelas. E eu sei que tem mais ali por cima. Então eu vou pegar. Bom, gente. Peguei as que já estavam faltando. Essas aqui são algumas. Essas aqui são as que estão na embalagem. Então eu acho que eu não vou tirar agora. Eu acho que eu vou guardar assim na embalagem. Eu vou arrumar primeiro o que não tá na embalagem. Pra depois ver se a necessidade de tirar as coisas na embalagem. Eu acho mais um caderninho. Esse aqui é o Moleskine. Que eu também ganhei da Cícero. Eu fui na feira que teve. Na Escolar Office. Eu tive há um tempo. E eu ganhei muitas coisas lá. Ganhei coisas da Redoma. Ganhei coisas da Cícero. Ganhei coisas do Pen. Ganhei coisas do Caravilla. Ganhei muitas coisas. Então eu guardo, entendeu? Porque até então eu tive a oportunidade de usar. Aí eu acho esse caderno muito lindo. Eles me deram. Aí ele é assim. Ele não é pautado nem nada. Aí tem escrito. Comece, recomece. Quantas vezes quiser. E ele é tipo um Moleskine mesmo. Entendeu? A gente deixou esse Moleskine. Vou colocar aqui. Pronto. Coloquei. Aí agora a gente tem caneta de... Aí agora a gente tem caneta de ponta fina. Pra arrumar. Então eu vou separar todas as canetas de ponta fina que eu tenho. Essa aqui de embalagem. Eu vou colocar nessa caixa aqui. Olha gente. Peguei uma caixa. Vou colocar as canetas que estão na embalagem. Que linda. Por exemplo. Essa eu já tinha. Que eu comprei no meio do ano. Aí a BK está me enviando de novo. Então eu vou deixar como reserva. Ou eu vou dar pra uma amiga minha. Porque não tem necessidade de eu pagar com dois. Ou pra minha mãe. Que minha mãe agora sabe fazer legging. Ela gosta dessas coisas. E tipo assim. Caneta de ponta fina. Eu tenho de várias marcas diferentes. Mas eu não vou usar todas as marcas de uma vez só. Entendeu? Então eu vou deixar tudo na embalagem. E depois usar. Eu acho que a Steadler. Não sei. Vou deixar na embalagem. Por favor. Da embalote. Essas... Esses de cera. Esses de cera não tem... Não vai ter utilidade pra mim. Então eu vou dar pros meus irmãos. E essas de BK Intensity também. Bom. Aqui são as minhas fine penas. Eu tenho essas aqui. Olha. Eu tenho... 52 cores. Sendo que 4 são repetidas. Porque eu comprei um kit de... Eu comprei... Eu ganhei da Artinite um kit de 48 cores. E... Essas 4 aqui. Eu já tinha muito, muito, muito tempo. Eu comprei no início de 2019. Então... Elas estão em bom estado. Então o contínuo tá indo. Então eu guardei. Aí juntando eu tenho 52 cores. Sendo 4 repetidas. Entendeu? Aí eu tenho essa quantidade aqui de... Fine penas. Aí eu vou procurar um pote. Pra eu conseguir colocar elas. Porque por enquanto eu não sei onde eu vou colocar, gente. Não sei mesmo. Eu acho que os meus potes estão... Eu acho que os meus potes estão por alguma dessas caixas. Como eu falei. Eu vou esvaziando. E depois eu vou vendo o que eu vou fazer. Tá? Outras caixas de contas finas. São essas aqui que eu tenho da Unipin. Que... Mas são poucas quantidades. Eu gosto de colocar elas com algumas outras coisas. Mas quando eu separei por um tempo. Como é que tema, né? Eu peguei... Tipo assim. Deixei na caixa de contas finas. Tem as Bix Intense. Bix Intense de pastéis. Tem as Ultra Fine Lines. Da Unipin. Tem o meu kitzão de Stabilo. Tem muito difícil. Eu descobri que eu tenho todas as cores. Eu fiquei muito feliz. Eu sou viciada nisso. E também tem as tentas da MAPED. E aqui embaixo... O que que tem? Ah, tá. Tem os papéis que a Faber me enviou. É... Papéis coloridos e tudo mais. Vou botar aqui. A caixa que eu falei pra vocês. Vou colocar a coisa na caixa. E a primeira caixa tá vazia. Eu vou esvaziar algumas caixas. Eu vou esvaziar algumas caixas. Por exemplo. Essa daqui. Vou pegar agora. Eu separei... Eu separei todas as caixas assim. Tipo um tema. Tipo Bruns e marca-texto. Então estão todas as minhas Bruns e marca-textos abertas aqui. Então eu vou separando elas. E assim que eu acabar de separar, né? Essas caixas menores. Mas eu vou começar a organizar. Beleza? Eu volto aqui pra mostrar tudo pra vocês. Gente, eu separei a maioria das coisas. Isso aqui eu já organizei. E agora eu vou começando a colocar nos... Porta-canetas. Entendeu? Aquela parte também tá organizada. Eu já coloquei minha lixeirinha ali. Os cadernos tão aqui. Isso aqui tá aqui. Então eu vou começar a colocar as coisas no porta-canetas. Beleza? É isso. E aqui tem as coisinhas que eu vou colocar. Tipo de porta-canetas e tudo mais. E eu vou colocando aqui as canetas. E vou arrumando. Quando estiver pronto, eu mostro pra vocês. Gente, tô acostumando alguns potinhos. Tipo a liquid paint da New Pen. Que eu tô arrumando algumas coisas. Aí eu vou colocar as brushes tão ali em cima. Nos potinhos. Só que eu tipo meio que enjoei. Eu não queria essas frases. Aí eu tô escrevendo. Tipo brush, brush, brush. Que são os potes onde eu vou colocar as brushes. Entendeu? Acho que vai ficar bem legal. Aí eu vou terminar aqui e mostro pra vocês. Gente, então. Aí tá assim. Eu botei umas coisas adatórias aqui. Os potes que eu fiz ficaram assim. Eu coloquei as brushes. Aí aqui é o cantinho de Neon Vibes. E eu ainda vou colocar o pacote da minha brush. E aqui eu tô organizando. Aqui tem as minhas unipins. Aqui tem as minhas fine pants. Da Favé Castel. E as minhas estabilos. E aqui tipo, tem coisas que a gente usa no dia a dia. Sabe? Borracha, corretivo. Falei até tipo assim, sabe? De uso normal. E ainda tô arrumando essas coisinhas aqui. Tipo, pegando porta lápis por porta lápis. Tá uma bagunça. Tem algumas coisas que não vai dar aqui. Eu vou ter que colocar no meu criado mundo. Enfim. Eu que lute. Gente! Já finalizando. Olha aqui. Os nins estão quase todos cheios. Só falta aquela parte ali de baixo agora. Que a gente tá só... Eu tô só fechando. É... O que que eu vou colocar? Tá assim, olha. Aqui tem a coleção docinha da minha amiga Mariana. Eu botei algumas coisas que tinha no outro. Tipo, tem um monte de coisinha aqui. No toque eu vou passar pela minha esquiva. Nesse vão ver melhor. E aqui tem alguns binder clips. Aqui tem esses potinhos escrito brush. Que só tem brush pen. Aqui tem brush da Favé da Koi. Aqui tem brush da New Pen. Aqui tem brush da Biki. Uma brush da China. E aqui tem brush da Marina Viaboni. E brush da CIS Metallica. Aqui tem umas canetinhas para estés da Compactor. Aqui tem mais canetinhas da Compactor. Aqui tem o lápis da Faber Castel. Aqui tem alguns livros. Aqui tem livrões de youtubers amigos meus. E aqui, tipo, tem outros livros, sabe, gente? Romais. Aqui tem a minha garrafinha que eu acho ela mais decorativa do que são lá o quê? Então eu coloquei aqui para decorar. Aqui tem o cantinho Neon Vibes. Que eu já mostrei para vocês antes. Aqui tem um cantinho que eu, tipo, fiz. É... Tem uns negocinhos de panda. E aqui tá escrito dia 30 de janeiro. Numa quinta-feira eu vou viajar. Que realmente é o que vai acontecer. Aqui tem a parte de cadernos inteligentes. Aqui tem parte de caderno normal. Aqui tem, tipo, sabe? Livro de colorir. Um monte de coisa grande, sabe? Que não cabe nos outros. Nem se tem uma lixeirinha. Aqui tem fichas pautadas. E aqui eu tô organizando o que eu vou colocar direitinho. Mas por enquanto tem unipins. Tem minhas fine pants. Tem minhas estabilos. Tem coisas que, tipo, para usar no dia a dia. E aqui tem canetas ponta fina da Stethery, da Bic. Daquela linha Bic Intensity. E eu tô decidindo o que eu vou colocar nesse potinho ainda. Aí assim que eu acabar eu mostro pra vocês como ficou. Tá bom? Bom, gente. Então, vamos lá. Eu peguei algumas coisinhas pra eu colocar aqui. Aqui tem essas bruxas aqui da Bic. Eu não sei se eu coloco nessa canequinha assim. Ou se eu coloco ali nesse porta-treco. Eu ainda não decidi. Mas eu acho que eu vou colocar nessa canetinha. Eu vou colocar, tipo, nessa canequinha. E eu vou colocar ali embaixo. Entendeu? Bom, eu queria muito... Sabe o que eu vou fazer com isso daqui? Porque eu queria colocar na minha mesinha. Tipo, aqui, sabe? Aqui embaixo. Mas eu não sei. Então, assim que eu decidi. Eu vou mostrando as coisinhas pra vocês. Já acabou quase tudo. E eu vou deixar alguns materiais reservas dentro do meu guarda-roupa. Eu resolvi deixar o Criado Mundo, como eu disse, pro meu pai. Porque ele tem que guardar uns aqui pra dentro dele. Algumas coisas assim. E eu tenho outros lugares que eu vou guardar. Se vocês quiserem, depois eu posso mostrar. Eu acho que eu vou mostrar no vídeo junto pelo quarto. E, tipo assim, alguns materiais reservas eu vou deixar lá. Entendeu? Aí, enfim. Por enquanto, eu vou deixar aqui os materiais que eu vou usar. E eu vou deixar mais coloridinho pra cenário. Gente, ficou pronta. Arrumei. Eu mudei algumas coisinhas de como era antes. Porque, né? Muda faz bem. Vocês sabem que ali no meio eu não coloco nada. Porque é onde a minha mesa encaixa. E eu acho que fica ruim. Tipo, se eu colocar alguma coisa ali. Aqui embaixo ficou assim, olha. Aí, aqui ficaram os cadernos. Olha que tem mais cadernos. Eu fui achando mais cadernos. Aí, eu botei todos aqui, olha. Aí, tem Moleskine. Tem cadernos assim, olha. Esse aqui é da Redoma. Esse aqui foi o que eu ganhei da Cícero. Aqui tem o que é? Ah, aqui é mais um Moleskine. Aqui é um caderno que eu ganhei de uma fã no encontrinho. Isso aqui é um caderno muito antigo meu. Isso aqui é um caderno... Esses aqui são cadernos que eu nunca usei. Aí, aqui tem um passaporte. É uma capa de passaporte. Que a minha dinda trouxe lá de Portugal pra mim. Só que eu não tenho passaporte ainda. Então, eu deixo aqui de decoração. Aí, aqui tem os meus cadernos inteligentes. Aqui tem, tipo, um cenarizinho que eu fiz. Aqui são post-its. Estabilo Boss. Coisas, tipo, então, pastel. Tem canetinha, marca-texto. Aqui é o negócio da minha viagem. Aqui é da linha Docinhos da minha amiga. Aqui tem uma caixinha com várias coisinhas. Aqui tem isso aqui que são binder clips e clips normal. Binder clips e pompom. E ali tem réguas ali atrás. Aqui em cima não é lógico colocar nada. Aqui tem brushes. Quatro potinhos assim de brush. E pra cá tem canetinhas e lápis de cor. Tem a Estabilo T68. Eu escrevi aqui, porque essa caneca de escrever ia apagar. Aqui tem a caneta do baunilha. Que deu o baunilha de 12 anos. E eu vou fazer 15. Acabei de fazer 14. Mas fala que eu vou fazer 15. Aqui tem alguns livros. Tem isso aqui. É uma água que eu acho mais decorativa do que sei lá o quê. Aqui tem a minha coleção de Estabilo Boss. Tem todas as cores neon. Aqui tem a minha caneta. Na embalagem ainda, né? Da coleção neon vibes. Tem esses marca-textos que eles são em rolinho. Aqui tem uma plaquinha Instituto Neon Vibes. Ela acende e tudo mais. Aqui tem o caderno da minha coleção. Aqui tem alguns marca-textos. Aqui tem, né? Essa caneta de Paris. E aqui, tipo, que é onde eu realmente senso e tudo mais. Tem as Unipins. As Fine Pins. As Estabilos. Eu acrescentei que tem tesoura agora. Tem compasso. Tem um monte de coisa. Aí aqui tem umas canetas aleatórias. Que eu vou mais usar no dia a dia. Aqui tem canetas ponta fina. Aí aqui tem. Essa sis dual tip. Tem caneta ponta fina da MAPIT. Caneta ponta fina da New Pink. E aqui também tem um bloquinho de post-it. Que eu ganhei de aniversário. Eu não lembro de quem agora. Mas quem me deu muito obrigada. Aí tem esse aqui que é o maior. Esse aqui que é um, tipo, um retinho assim. Tem o menorzinho. E esse aqui que funcionam como lembra vocês. Aqui tem as minhas fichas pautadas pra fazer resumo. Tem esse meu refil de bloquinho. Aqui tem alguns... Bloquinhos só coloridos. Aqui tem esses flags. Aqui tem post-it preto e um bloco de notas. Isso aqui tem um vasinho de unicórnio. Tem marcadores permanentes aqui de várias cores. E tem os meus refil de cadernos inteligentes. E um caderno argolado. E ali é uma caixinha aleatória. Tipo, aleatória que eu digo que eu ando sozinha. Mas são as primeiras cartinhas que eu ganho de fãs. Aí eu guardo aqui. Aqui. Enfim. Essa é uma visão geral da minha escritoria. Daqui. Aqui. bom gente esse foi o vídeo espero que você gostar da minha arrumação de como ficou eu comecei de dia e terminei de noite gente deu muito trabalho muito trabalho mesmo vocês não imaginam o quanto se eu ficasse gravando exatamente entendeu deu muito trabalho então mereço muito like se inscreve aqui embaixo no canal ative o sininho para não perder nenhuma novidade porque em breve em bastante vídeos aqui olha nesse cenário que eu pouco amo sabe e pra vocês que gostam desses vídeos que eu falo um pouco da minha mudança que eu converso com vocês que eu arrumo as coisas com vocês deixa muito lado se inscreve no canal ativa o sininho porque tem muito desses por aí eu sei que tem bastante gente que gosta se você é um dos que gosta eu deixarei o like nesse vídeo e também aproveitar para me seguir lá no instagram porque eu sempre ativo por lá eu mostro que eu tô fazendo no dia a dia tipo em horário real e eu sempre já vai falar com vocês como que eu tô achando do meu dia o eric também olha tá amando o fato com vocês nesse vídeo e bom gente foi isso eu espero de verdade que vocês tenham gostado muito like inscreve no canal me segue lá no instagram você quer morrer de tudo e se você tá sentindo falta do meu irmão eu vou dar um tipo uma breve resumida aqui bom é os meus irmãos estão afastados do canal por algumas leis novas do youtube mas se quiser em breve estão aparecendo aqui de volta com mais frequência em alguns vídeos até que eu mostro eles mas eu não faço mais vídeos com eles por conta de uma nova política do youtube mas estão sempre ativos lá no instagram deles que é gêmeos galvão eu vou deixar aqui na tela pra vocês na descrição do vídeo também beleza é isso gente um beijão e tchau tchau